E aí gente, tudo bom? Bem-vindos de volta ao meu canal No vídeo de hoje é uma continuação do último vídeo, se você ainda não viu eu vou deixar aqui em cima no card pra você dar uma olhadinha Quem perdeu a história toda, gente, eu estou de mudança, na realidade já me mudei, estou no apartamento novo, estou no meu quarto novo que eu já vou mostrar pra vocês E a mudança ela começou desde quinta-feira passada, hoje é terça-feira E assim, tá um caos ainda porque a casa ela não tá 100% pronta, então ainda tem gente aqui entrando e fazendo meio que Não obra, né, mas fazendo uns ajustes finais assim, vamos colocar assim E a gente se mudou no meio do caos, gente, porque só pra contextualizar vocês, os móveis estão prontos Só que, por exemplo, o móvel da cozinha não tava pronto, porque ele só podia ficar pronto depois que a bancada estivesse pronta, enfim Ou seja, a gente vai continuar vivendo num caos durante um tempo Mas deixa eu mostrar meu quarto pra vocês, eu sei que vocês estão ansiosos pra ver meu quarto E eu já comecei a mudança um pouquinho ontem, eu vou colocar um take aqui pra vocês Porque assim, eu comecei a filmar, mas eu vi o caos que tava no meu quarto e eu falei, bom, vai ficar pra manhã E estou começando o segundo vídeo dessa saga, segundo, terceiro, já tô até perdida na quantidade de vídeo Da minha mudança, gente Hoje são, hoje é segunda-feira e são 7h15 da noite e eu vou dormir no apartamento hoje Eu já vou fazer um tour completo do quarto pra vocês, mas assim, gente, o meu quarto novo é muito menor do que o quarto antigo Então as coisas eu vou ter que dar uma super reciclada nas coisas, tipo, na quantidade de coisa que eu tinha Tipo, vou dar um exemplo pra vocês Só de roupa de banho, tipo, toalha, assim, deu uma caixa inteira só de roupa de banho De tanta coisa que eu tinha pras minhas amigas, enfim, pra todo mundo poder usar Eu ainda tô sem luz, a minha ring light quebrou, ela só chega amanhã Então, assim, eu já tenho que desfazer essas caixas, por isso que eu vou fazer vlogar pra vocês mesmo Que seja no escuro, sabe? Deixa eu mostrar a situação atual, gente Essa daqui é a minha cama Ela tá, assim, ó, cheia de caixa Dando uma geral aqui pra vocês, uma visão geral Aqui vai ser a minha nova penteadeira Ela não tem mais aquele formato antigo Que tinha, que eu amava Aqui é a minha vista nova Ui, deixa eu tirar aqui pra vocês verem Essa daqui vai ser a minha vista nova da varanda A gente colocou a tela de mosquiteira Minha cadeira da poltrona tá aqui, coitada E esse é meu quarto, gente Aqui tá a minha cama Esse aqui é meu armário Então vocês tão vendo que é bem menor do que o outro Aqui já é a porta Aqui minha TV E ele ainda tá em obra, tá, gente? Então, assim, essa parede inteira eu vou fazer de espelho ainda Eu vou mostrar pra vocês E ali em cima fica... Anete, falta minha cortina Eu vou dormir sem cortina hoje O espelho do meu LED ainda não tá ligando O LED do espelho ainda não tá ligando Então, assim Ainda tem algumas coisas Mas eu preciso começar a tirar isso tudo aqui da cama Porque eu preciso dormir Então eu vou começar essa saga hoje E vou começar aqui com vocês Mas vai ser uma coisa mais rápida, sabe? Eu acho que a mudança foi um pouco mais lenta A novidade, no caso, a casa nova Eu vou ter que tirar bastante coisa Então vamos começar isso daí Tive que ligar o ventilador Porque tá muito calor aqui E assim, gente Eu não sei nem por onde começar, sinceramente Eu não sei se eu começo pela penteadeira Que são muitas coisas Eu acho que eu vou começar pelo armário Na realidade Porque o armário é mais fácil de colocar, né? A penteadeira que eu tenho que desembrulhar Cada coisinha Vocês viram eu embrulhando Então, assim Caos Não sei nem por onde começar Eu acho que eu vou... Ah, deixa eu mostrar pra vocês o meu armário Que eu não mostrei Ele ainda tá sem puxador, tá? Mas eu tenho que colocar o puxador aqui Que eu encomendei Mas ainda não chegou Olha a coisa mais fofa Que eu vou colocar minhas bolsas Aí ele tem um LED aqui de touch Ai, que coisa clara Tá vendo? Deixa eu... Vamos lá A primeira caixa que eu abri, gente Meu Deus É caixa de caixa Tristeza, mas eu vou ver o que eu faço com essas caixas Bom, vocês viram que ontem eu comecei a fazer a noite Eu tava escuro de andar pra ver nada Hoje eu tô aqui com essa claridade gigante na minha cara Mas eu deixei por último pra fazer com vocês A penteadeira Que é o que eu mais tava ansiosa pra fazer Mas deixa eu mostrar como que tá meu quarto E o que que tem por enquanto aqui Pra vocês darem uma olhada Já guardei a maioria das caixas Inclusive ontem, gente Eu já dormi aqui, tá? Vamos começar por aqui Que é a minha penteadeira Que é o lugar que vocês mais amam E eu também Dessa vez a minha penteadeira é um pouco diferente Ela tem esse formato aqui, ó Quadrado E essa parte aqui, ó É LED Só que ainda não tá instalado Como eu falei pra vocês Algumas coisas não estão feitas Então, essa é a minha penteadeira Ela é um pouco menor do que antes Inclusive, gente O quarto todo é um pouco menor do que antes Eu já falei isso pra vocês Então, assim As coisas estão um pouco apertadas Eu tô tendo que me adaptar A minha poltrona ainda tá aqui Essa daqui gigantesca Mas eu acho que ela não vai machucar Eu quero ou vender ou dar ela Porque ela não tá mais cabendo aqui E eu quero uma poltrona um pouco menor Então, mostrando aqui Essa é a minha penteadeira Tá um caos, gente Ai, meu Deus Aqui eu tenho um banquinho Que é tipo um armarinho Que aí também é um banquinho pra gente poder sentar E no caso eu tô colocando as coisas Aqui tem minha TV Aqui eu já coloquei algumas coisas Mas vocês podem ver que aqui, ó Por exemplo, ainda é a NET Que não tá instalado A NET e a internet Então, ainda vai descer um cabo até aqui Mas eu coloquei meus livrinhos ali Coloquei algumas decorações aqui também Que eu vou mostrar pra vocês depois Com mais calma E aí, virando pra cá, gente É meu quarto Esse é meu armário Eu vou mostrar pra vocês em detalhes E a minha cama que tá aqui E a minha mesinha de cabeceira Só que a minha mesinha, gente Ainda não tá com o pé Então ela ainda tá no chão Eu falei pra vocês que a gente tá vivendo num caos Mas eu já dormi aqui Então, assim Dá pra sobreviver, sabe? E aí, aqui é o meu quarto Ali é o banheiro Daqui a pouco eu mostro pra vocês E esse é o espaço que eu tenho hoje Olha, deixa eu compartilhar com vocês E aqui vai ser a visão Mais ou menos De quando eu for gravar vídeo de look Então Inclusive eu tive que comprar outra ring light Porque a minha quebrou na mudança Mas tudo bem Isso, ainda estamos sem cortina, ó Então hoje eu dormi aqui nessa claridade Essa é a vista daqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês A gente tá com tela, gente Mas eu tô doida pra tirar isso daqui E aqui é minha varanda A varanda nova, no caso Enfim Esse é meu quarto novo Agora eu tenho só que desfazer tudo da penteadeira E eu ainda tô com algumas dúvidas Ó, deixa eu mostrar pra vocês Por quê? Porque no outro quarto Eu tinha Um... Tipo um nicho aqui, ó Tá vendo? Eu tenho esse nicho aqui Que eu coloquei aqui embaixo Meus perfumes Ele acende aqui, ó Aqui em cima Eu tinha colocado minha bolsa Tá vendo? Porque a ideia inicial Era só colocar bolsas e caixas bonitas Pra enfeitar Porque a noite fica bem bonito Isso daqui Quando fica aceso, sabe? Mas eu lembrei que eu tenho Meus produtos cosméticos Eu tô pensando em colocar aqui Mas eu não sei se vai ficar feio Então eu ainda tô decidindo Se eu coloco ou aqui nesse nicho Ou se eu coloco aqui dentro do armário Ó, tá vendo? É só eu tirar essa bagunça Que isso aqui é uma zona de bonés Eu tiro essa zona e coloco aqui Ainda tô decidindo, assim, sabe? Mas vamos ver Vocês não vão acreditar A minha câmera acabou de quebrar Sério Eu não sei o que que tá acontecendo Nesses últimos dias Assim, meu Deus Tá tudo dando errado Mas vamos lá Tô gravando com o meu celular Que não é do melhor E o pior Eu ainda falei pra vocês Que o meu tripé quebrou, né? Ou seja, eu não tenho onde colocar meu celular Disse que o tripé vai chegar hoje Mas talvez chegue à noite, entendeu? Aí eu consigo filmar pra vocês Mas assim Eu não sei nem onde colocar o celular, sabe? Tipo Ai, tá vendo? O celular não fica Gente, sério O que eu faço? Será que foi porque eu postei nos stories E aí alguém Deu um olhado ruim? Tipo assim A câmera tá aqui intacta Mas essa parte aqui de dentro Quebrou Que é o conecto-visor E na hora dela ligar Ela não abre inteira, sabe? Ai, gente, sério Ai, gente O que eu tenho que fazer? Gente, eu vou fazer o melhor que eu consigo E tentar gravar Tipo, com a câmera assim, virada E mostrando as coisas Mas assim, tá difícil Sinceramente Porque eu não sei onde colocar o celular E aí, gente? Muito tempo depois Daquilo que eu falei pra vocês A última vez que eu vloguei Deixa eu até virar a câmera Porque fica melhor Agora sim eu consigo colocar o celular aqui Deixa eu dar o update da câmera Eu fui num cara pra consertar Aqui, tipo Aqui perto de casa E aí ele disse que A peça que quebrou é importada E só vai chegar em outubro Então até lá eu tô sem câmera Ou até que alguém resolva a minha vida Porque eu vou ter que ficar vlogando pelo celular Então me desculpa Se a estabilidade não é muito boa Esse microfone não é muito bom Eu não sei como é que tá, entendeu? Eu vou ver isso quando eu for editar Porque eu estou editando o vídeo agora Aqui pra vocês Mas já se passaram algum tempo Eu acho que duas semanas Desde que eu postei o último vídeo, né, gente? Tem um tempinho E algumas coisas já mudaram no meu quarto Então deixa eu mostrar pra vocês Mas ainda não é o tour completo, tá? O tour completo do quarto vai sair depois Eu mostrando tudo que tem por dentro e tal Mas olha, gente Penteadeira já instalada E o LED já funciona Olha isso Demais, né? A luz é bem boa Ela é um pouco mais fraca do que a anterior Mas eu gosto Dá pra gente se ver bem Não fica tão iluminado Também qualquer coisa tem a minha ring light Mas já coloquei todas as coisas no lugar, gente Já coloquei tudo Aqui tá a minha caixa de bichinho de pelúcia Ai, a tomada daqui ainda não funciona Então eu tô usando uma extensão Então vai ficar ainda uns fios por aqui Mas hoje os caras vieram instalar meu espelho Deixa eu mostrar pra vocês como que tava antes essa parede Ó, deixa eu mostrar pra vocês como que tava hoje mais cedo a parede A parede só pintada, sem nada Com a TV instalada E com a penteadeira Eu já tinha tirado aquele móvelzinho E tudo que tava em cima da penteadeira Tava aqui em cima da cama Então tava um pequeno caos Mas pra vocês verem como que era sem o espelho, tá? E agora, como é que está agora? Olha isso Gente, ficou muito melhor A gente colocou o espelho nessa parede inteira Quando eu tinha falado pras minhas amigas Elas falaram que não ia ficar bom Porque ia ficar muito o espelho Ainda falta a gente colocar essa madeira ali, tá vendo? E a minha cortina a gente já colocou blackout Mas a gente ainda não colocou a cortina de tecido Porque eu tive que ajustar pra ir até o final Mas olha que coisa mais legal Ai, eu me sinto Gente, eu amo Espelho, isso é uma coisa que eu amo na minha vida É espelho E aí fica a coisa mais linda Pra eu fazer uns stories aqui Vendo uma TV E dar uma sensação de amplitude, sabe? Eu sinto que o quarto tá bem maior Do que eu tava antes E com certeza vocês devem perceber isso também Então, ó Deixa eu mostrar de outro ângulo Daqui também Dá pra mostrar meus looks Então eu gostei bastante do espelho Acho que fez uma super diferença E deixa eu mostrar aqui também Dentro do armário A gente ainda tá sem puxador, né? No caso Eles ainda não vieram instalar o puxador Mas eu tinha falado pra vocês Da dúvida do cosmético, né? Coloquei meus cosméticos aqui A maioria dos que eu uso do dia a dia Tão aqui Meus perfumes ficaram aqui E as bolsas aqui pra cima E aí dentro desse armário aqui, ó Que é o de roupa Que vocês me viram colocando tudo Eu coloquei alguns outros produtos também Aqui, gente Eu tenho bastante coisa Como eu falei pra vocês, né? Acho que a outra coisa também Que eu tinha falado da outra vez Eram os pés da cabeceira Da mesinha de cabeceira A gente já colocou Acho que ele um de madeirinha Porque eu acho que é a coisa mais chique Eu amo E também tá sem puxador ali Mas já tá, tipo, na altura da cama Então, tipo, fica muito mais confortável Pra eu poder dormir aqui E praticamente tá pronto, né, gente? O quarto, assim Agora eu já tô me sentindo Muito mais em casa Tô muito mais confortável Acho que já tem umas duas semanas Que a gente tá aqui, né? A gente se mudou no dia 17 de agosto E hoje É dia 1º de setembro Então Já tem um tempo É, mais uma semana Quase duas semanas que a gente se mudou Então eu já tô me adaptando bastante Já está um pouco mais confortável pra mim, sabe? Já tá com um cheirinho de quarto Assim, de vela Então, assim Eu tô muito mais confortável agora E, consequentemente, tô meio animada, gente Tipo, eu tô animada agora com um quarto novo, sabe? Eu quero tirar foto Quero gravar vídeo Tudo bem que vai ter que ser com o celular, né? Não com a câmera Mas tá tudo bem Eu vou fazer o tour completo do quarto pra vocês depois Não vou fazer agora Tipo, eu quero mostrar... Vocês só estão vendo o quarto, né? Eu já mostrei pra vocês desde o início o quarto Mas, assim, eu quero fazer um tour completo Mostrar o que que tem Onde que eu guardei cada coisa, sabe? Eu acho que vai ficar legal um vídeo só do quarto também Mas é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um vídeo mais caótico Demorei um pouquinho pra postar Mas me cobre E eu quero fazer também um Maqui e Fala Respondendo as perguntas de vocês Porque muitas de vocês querem saber Por que que a gente se mudou, né? Então eu tô pensando em fazer um Maqui e Fala Contando o motivo da mudança O que que aconteceu Enfim Explicar pra onde a gente veio também O que que tá rolando, sabe? Calma aí, gente Que eu acho que essa música aqui, ó Acho que eu vou ser banida com essa música Tive que dar um pause Porque tô achando que ela tava muito alta Mas, enfim, gente Vamos falando A gente vai se falando Me sigam lá no Instagram Se você não me segue Que eu vou dando mais updates por aqui E daqui a pouco eu volto com o tour Pelo quarto completo, tá? E aí eu aproveito e mostro meu banheiro também Que agora eu não tenho mais suíte, né? Vocês perceberam que o meu banheiro agora Fica do lado de fora do quarto Mas é isso, gente Um beijo E até a próxima Um beijo Na câmera de frente Acho que é um pouco mais pessoal Do que na câmera de trás, né? Tchau